O Mundo é figura, e figura passageira. É material, é coisa que a gente pode ver, tocar, sentir. Mas as realidades celestes são amplamente superiores espirituais. Nós vemos através de um véu, mas não enxergamos as coisas realmente como são. Mas o nosso encontro definitivo com Deus, nós o veremos face a face. Como justo juiz, que vai definir para onde a gente vai, conforme a gente viveu aqui. Seguimos o projeto de Deus, ou seguimos o projeto do Mundo, da Carne, do Demônio? É triste ver que temos essas escolhas. A escolha de ter uma vida espiritual, mental, psicológica saudável, mesmo na dor, na dificuldade, louvando a Deus, vivendo em oração, tendo essa paz interior conquistada a cada dia e mantida. As pessoas que vão na academia não malham o corpo e não ficam ali treinando para crescer mesmo nesse desenvolvimento físico e alcançam o mesmo desenvolvimento mental. Também dá uma paz, gera boas substâncias no corpo e etc. Mas eles sabem que se eles pararem de treinar e se relaxarem, eles vão perdendo o condicionamento físico. Isso é visível. Na vida espiritual também é assim. Você não pode perder condicionamento espiritual. Você tem que sempre estar rezando diariamente, buscando contato pessoal com Deus, correndo atrás dos sacramentos, porque eles são tesouros do céu para nós, amando os padres, rezando por eles, querendo estar perto deles e recebendo mesmo essas graças de Deus pelos sacramentos. A eucaristia, a confissão de maneira especial, tendo em vista o seu estado de vida. Se você não é casado e não é casada, está numa união ilegítima, busque o sacramento do matrimônio. Conhece alguém que está enfermo. Chame um bom sacerdote para administrar ali a unção dos enfermos. Tudo isso são presentes de Deus para nós, são instrumentos que Ele deu para a sua igreja. Mas quando a gente acredita, não é simplesmente alguém ali impondo as mãos, não é simplesmente uma água, são sinais que nos levam a amar, a contemplar a presença de Deus em nós. E quando a gente crê a luz da fé, essas coisas vão fazendo efeito na nossa vida. Quem vive movido pela fé, colhe os efeitos. Isso até cientificamente já é provado. A minha esposa da área da saúde, ela participa de congressos de espiritualidade e medicina. Então, mesmo que haja um preconceito contra a fé no meio da ciência, já há pessoas da ciência reconhecendo que a fé é capaz de curar doenças. Coisas que muitos médicos não conseguem compreender, milagres que acontecem dentro de seus consultórios. Pela fé. Não foi por causa de nenhuma intervenção cirúrgica nem remédio. Claro que isso são instrumentos permitidos por Deus através da inteligência do homem dada por Ele. Busquemos sempre os tratamentos, claro. Mas há coisas que não são explicadas pela medicina, pela ciência, pelo conhecimento humano. Só são explicadas e entendidas à luz da fé. E a fé é crer naquilo que não se vê. É acreditar na ação daquilo que a gente ainda não entende. Nós não entendemos Deus. Nós não podemos entender Deus. Nós não vamos penetrar no íntimo dos seus projetos. Mas nós sabemos que Ele nos ama e quer o melhor para nós. Sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que o amam.